E aí Uia porra Mapa, deve engatar de novo Pegou Meu amigo Esse aqui também foi para debaixo do mato Não escapou não, macho Maior do que o outro Caraca, esse aqui também é pesado, ó Não pula, brother Olha E aí Uia porra Bonitão, meu amigo Vocês já viram também esse aqui, hein? Não Ah, porra Que caraca Revitelo Que caraca Que caraca Só está na casa É da meia, né? É da meia, né? É da meia, né? É da meia, né? Essa isca é A clássica, né? Pegou E é bom E é bom Vou vender daqui a isca Que caraca Não viu? Tomate Cavalo, meu amigo Não pula, garoto Vai cansando Vai cansando Vai cansando Eita 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 o povo é um bicho não é boa não é cansa não deixar de cara pra cima de falta é só né garota agora bora 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 aí garoto e aí e aí e aí e aí e aí só tomar esse outro aí E aí Olha! Tá sujo aqui! Caraca, mano! Ó! Olha! Olha! Por isso é caba rápido a daqui! Por quê? Tambor, olha! Boa, tá bom, olha! Caminho! fazer propaganda de canal aqui rapaz será que é um estrangeiro não tá pegando mesmo teu pai disse que é só do joga lá agora é um metro com duas é nada e o e o e a bicha e olha o capa não se não escapulir é uma amiga a música poli garoto Esse lugar aqui é abençoado para Tocunaré, mano. Esse aqui é grande, mano. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.